Não, mas o presidente que se elege com uma aliança grande, como se suponha que o Alckmin seja eleito, dele vai poder escolher prioridades, que ele vai ter um congresso que vai poder votar junto dele. Como é que você vai fazer? Se você for eleito, digamos que o Novo tenha o quê? Cinco deputados, não sei o que. Se eu eleger uma pequena bancada, um partido que tá começando, mas não tem nenhum outro olhado, pelo contrário. Chegou lá demonizando toda a classe política. E aí? Vamos lá. Deixa eu só dar a hashtag aqui do Twitter, é Amoedo no Pânico. Só isso, desculpa. Só isso que eu interromperam. Amoedo no Pânico. Amoedo no Pânico. Mande a sua pergunta. Bom, vamos lá. O fato do sujeito ter, chegar ao congresso com uma grande bancada, dependendo de quem for, e bancada essa conquistada por causa de acordos que não são pra favorecer o cidadão, mas foram basicamente pra viabilizá-lo na campanha, eu acho que é um péssimo indicador. Porque a tendência é que ele venha a fazer, não as mudanças necessárias que a sociedade demanda, inclusive pra colocar o Brasil de volta a crescer, mas as mudanças que interessam àqueles que o apoiaram, que é o que tem funcionado no Brasil. Você faz um acordo, conta uma coisa pro eleitor, e chega lá, você passa a negociar com as bancadas, deixando totalmente de lado o interesse do cidadão. Então, essa história de que ele conseguirá fazer, não significa que ele vai fazer o que precisa ser feito. Acho que isso é importante. Agora, segundo, se nós chegarmos ao poder, a gente terá, primeiro, teremos muito mais do que 15 deputados. Eu imagino que chegando, é proporcional, quem vota no Novo votará, muito provavelmente, nos deputados do partido. Qual é a grande diferença? É que a gente está dando uma mensagem de que a sociedade mudou, porque a gente terá eleito alguém que tinha 5 segundos de tempo de televisão, que não veio de um partido tradicional, que não usou dinheiro público, que não fez coligação única e exclusivamente por conta de tempo de televisão, que trouxe candidatos que passaram por um processo seletivo, que se comprometeu a cortar mordomias, verbas de gabinete, que não participou dos debates, porque a legislação eleitoral é feita para impedir novos entrantes. Isso vai dar uma sinalização para a sociedade e para os políticos tradicionais que o mundo mudou um pouco, que não é só mais aquele velho acordão, aquela compra de votos, aquele negócio que eles sempre acostumaram a fazer, as promessas, que a política está funcionando. O cidadão deu uma sinalização para quem foi eleito e quer se reeleger, o jogo mudou. Está certo? Dentro desse... Ai, desculpe. Não, e é só para completar. E como é que a gente vai fazer? A gente vai ser muito transparente nas propostas, como a gente já está sendo agora, como a gente não foge de temas como privatização, quando alguns outros candidatos, veja bem, talvez, quem sabe... O que você também não fala muito, né, Moedor? O que você perguntou, a gente responde. Não fala muito. Fica mais piano. Os caras estão... Faltam um azeite. Os caras estão no azeite. Porque é o seguinte, quando você vai... Porque isso aí é muito técnico. É muito difícil, né? É muito difícil você ganhar voto, porque, pô, é o técnico que vai lá e vai falar, pô, isso dá para privatizar, vai ser positivo ou não. É que nem a reforma da Previdência. Também todo mundo fica só... Olha, realmente, o Ciro fala de um jeito, mais radical para o outro, você dá uma ensaboada aqui. Mas, Emílio, olha o nosso caso. Mas o tamanho da trolha é grande. Você sabe, pô, você foi gerente de banco, pô. Eu sei, mas a gente tem que ser transparente. Agora, olha o caso da minha candidatura. Sem ter ido aos debates, com esse pouquíssimo tempo de televisão, lá, os cinco segundos, que, aliás, a ideia, eu acabei me inspirando naquela nossa entrevista aqui em fevereiro. Eu te dei ideia, né? É, tô usando aqui. Você roubou a nossa ideia. Roubou a ideia. Não, não, não. Eu que falei, vocês só me provocaram. Depois você quer que a gente confie em você. Vocês me provocaram e eu que falei. Agora, o fundamental é o seguinte, falando dessa forma, sendo honesto, transparente, a gente tá crescendo, sem ter essa exposição que os outros têm. Então, é um bom sinal. E aquele pessoal que assinou pra o senhor participar do debate, aquilo é só simbólico, né? São quase 700 mil. Simbólico, não. Eles estão com muita vontade que eu participe. Foram lá fazer manifestações, só que a legislação, as redes, não é a legislação, as redes poderiam ter chamado, mas não quiseram chamar. Aqui a gente fez questão de chamar. Aqui vocês fizeram questão de chamar todo mundo. Quer dizer, mostra que dá pra chamar. Então, duas coisas da sua proposta. Só que chamamos todo mundo, mas ninguém quer vir. Os caras estão arregando.